Galera, ontem nós upamos a Kalia até o 85, batemos recorde de UPI, gastamos aí 3 horas e 42 minutos pra estar upando ela até o 85, batemos recorde, a gente fez até um vídeo aqui no canal de UPI, onde ela pegou em menos de 5 horas, dessa vez a gente pegou em menos de 4 horas, e dá pra pegar até mais rápido no Veiga, porque o Veiga não tem classe, então o Veiga dá pra pegar level 85 mais rápido ainda do que ela. Mas agora falando da Kalia, é uma personagem muito forte, mas é muito forte mesmo, atualmente ao meu ver é a personagem de Clear, de limpagem de fase melhor do jogo, melhor do que a Mari, sim, melhor do que a Mari, em questão de limpagem de fase. Por causa da skill dela, o Impulso Meteoro Tipo 2, o Ranger dessa skill é sinistro, é um Ranger extremamente grande, praticamente de largura, ele praticamente pega quase a fase inteira, se não pega a fase toda, e de altura, por exemplo, na Vila Cujinho, o pessoal fala, olha, não pega na fase inteira, não dá altura, só que se você usar ela no meio da fase, se subir alguns degrais ali, subir e utilizar no meio da fase, você consegue bater nos mobs lá em cima, porque o Ranger dela vai até uma certa altura, só que também vai pra baixo, o Ranger dele também vai pra baixo. Então, quando você fica no meio, aí o Ranger dela fica maior, ela consegue bater tanto nos mobs que tá embaixo, quanto que tá em cima. Então, no caso, se a fase for muito alta, tem vários degrais assim pra cima, você pode utilizar ela no meio, que aí, no caso, bate tanto nos mobs que estiver embaixo, quanto que tá ali em cima. Então, a gente põe em MZilla, só que com um hit só, e é um skill muito forte. Quando o Krita, praticamente é quase uma quarta skill de primeira classe do Sigh Heart. E outra coisa é que ela utiliza esse tipo muito rápido, o Zero Absoluto demora a cair, e agora a da Kalia já é mais rápido. Então, em questão de limpagem de fase, de passar Templo do Tempo, Sertiteró, essas fases assim, ela acaba sendo mais rápido que a Marie em questão de limpagem de fase. Mas a Marie ainda continua sendo a melhor personagem ao meu ver ainda, por causa do Void. A Marie no Void é muito forte, o Zero Absoluto em boss grande causa muito dano. Uma coisa é limpagem de fase, outra coisa é causar dano lá em boss. Porque o Zero Absoluto vai caindo, vai irritando toda vida. E principalmente na parte 2, que a Marie consegue bater nas duas cabeças. Tanto no executor, quanto no observador do vazio. E isso aí já garante buff com o time, tem uma vantagem imensa. Então a Marie, o meu ver, ainda continua sendo melhorzinha do que ela, mas ela praticamente fica como terceira ou segunda melhor personagem, né? Ou igual a Decane. Então praticamente ou ela fica em segundo, ou fica em terceiro, ou fica empatada com a Decane mesmo. Porque a Decane tem algumas coisas que a Kalia não tem, né? Que ela tem mortalidade, tem lá o suporte dela, né? O dano das duas são muito altos, né? Mas é em limpagem de fase, né? Porque a Decane, o clear dela não é tão bom como o da Kalia. Ela tem lá o corte cruel e a 4th skill dela, mas não acompanha o impulso meteoro da Kalia. Então em questão da limpagem de fase, né? A Kalia é melhor do que a Decane. Mas agora em dano, praticamente as duas são muito fortes, né? E a Decane tem esses dois recursos a mais, né? Que é a imortalidade, que você tem o escudinho dela, né? De Decane, você praticamente fica imortal, porque você só spawna no escudinho. E você tem lá o suportezinho dela, né? Que dá aumento de ataque pro pessoal, dá escudo, né? Tem esses suportes também. A build skills dela depois eu vou fazer aqui no canal, né? Só que vai ser bem parecida com o da Aida Decane, onde vai variar, dependendo da fase, né? Praticamente quase todos os skills dela aqui são boas, né? Onde vai variar dependendo da fase. Tipo, eu vou no Void, eu vou em fase normal, eu vou no Berkas, eu vou na Torre da Instição, aí vai variar muito de qual local você vai, né? Por exemplo, essa daqui do impulso meteoro, pra você utilizar no Berkas, pra você utilizar no Void, né? Já não é muito interessante. É mais interessante, por exemplo, você utilizar essa daqui do Estouro Extremo, ou se não utilizar aqui o Golpe Absoluto, né? Ou a 4ª skill dela. Então esse impulso meteoro é mais pra limpar a fase, né? Então no caso a maioria das builds dela vai variar muito dependendo da fase. Então galera, é uma personagem aí muito boa mesmo. Mas agora galera, eu quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam da Kalia, né? Comenta nos comentários aí o que vocês acharam dela. A opinião de vocês aqui no canal é muito importante, beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like pra você ter ajudado no canal. Caso que receberem mais conteúdos como esse, basta se inscreverem pra se notificar, é só ativar-se logo ao lado. Até a próxima aí. Falou!